A primeira coisa que queria que lhes contasse é com uma vida toda ligada ao futebol, quais é que vê como as grandes mudanças no futebol em Braga nos últimos anos? Eu estou no futebol há 48 anos, estou escutivo, estive 19 anos no Vizela, estou aqui há 25, não como presidente, mas primeiro como vice-presidente e agora como presidente desde 2011. É evidente que o futebol de ontem não é igual ao de hoje e o de amanhã não será igual a hoje também. O futebol em si é igual, ou seja, em termos daquilo que nós consideramos e se fala das ações técnico-táticas, dos modelos e das dinâmicas, isso é outra questão para técnicos e não só para nada. Claro. Ora, o que acontece, na minha opinião, já que alterar e mudar o futuro é mais as ferramentas que são hoje alocadas aos clubes e que eles as possam aproveitar, e que normalmente às vezes não são bem aproveitadas, inclusive na perda de verbas nas candidaturas. não é? Porque nós colocamos aqui o futebol de Trinidad, sabemos que é liderado por pessoas voluntárias, venelas, que são realmente grandes campeões, abdigam da vida deles em prol dos outros. mas é importante que tenham alguém que, portanto, para os ajudar, ou já tem capacidade para isso, que tenham-os para os ajudar também a interpretar comunicados, a ler situações também do governo do IPTJ, nomeadamente do projeto PRIS, que apoia os clubes nas infraestruturas, não é? E também da Ação Portuguesa de Futebol, e depois há aqui uma questão que é fundamental, que é, no futuro, e nós estamos a trabalhar e vamos trabalhar nisso, quando vamos criar um plano estratégico, que já está em andamento, de alguma maneira, e liderado, nesse mesmo momento, pela Margarida Direito, que é uma pessoa muito competente nesse aspecto, que vai fazer doações, como o arco na escola, como a importância da atividade física e desportiva, neste momento, então, temos aqui outros recursos humanos também, que agora tem o chamado óleo de futebol, futebol andar para pessoas de 55 e mais anos, e isso é muito importante, não só por várias, é por várias razões, nomeadamente a solidão que sofre dela, também a saúde física e mental das pessoas, evitar que os diabéticos sejam menores, que a atividade física faz bem, mas, acima de tudo, a socialização entre as pessoas, e nós temos já feito alguns encontros, e, portanto, vê-se a alegria das pessoas, não é, não se conhece alguma verdade alguma, mas que vão ganhando amizades, é isso que é importante. Queremos agora também implementar, para além disso, o óleo de futebol só permite idades de 55 a 65. Mas há aqui outras situações, que é o autismo e pessoas de deficiência, que são mais jovens, mas não têm enquadramento no óleo de futebol, causa da idade, mas a associação vai fazer, vai fazer esse tipo de encontros com esse tipo de situações, porque temos que falar de futebol inclusivo, não é, que é muito importante para a sociedade, tirar, tirar essas pessoas, viver, e ver a alegria com que eles se encontram, e nesse contexto vamos fazer essas coisas. Há uma coisa importante que temos que, efetivamente, fazer e trabalhar nesse sentido é o tipo de comportamentos, e porque, dizem, há um reflexo da sociedade. Mas eu não me pautento com isso. Eu acho que há, neste momento, muita intolerância. E a palavra sagrada, a tolerância para mim é a palavra sagrada. E vemos isso, nomeadamente, nos jogos da formação, também dos sénios, não é, mas nomeadamente na formação, é que eu compreendo que os pais e as mães vejam esses jogos com um lado emocional, não é, e nós vemos uma coisa emocional, o meu aceito melhor que o outro. É o meu filho. Perdeu-se tudo, é perfeitamente uma tropa. Estão as partes da vida, não é. E, normalmente, até aqueles que são mais irreverentes e menos coisas, normalmente, as mães, nomeadamente as mães, são aqueles que mais protegem. Isto é uma verdade absoluta. E, bem, quer ver se os conseguem pôr num caminho mais certo, não é. E, portanto, é uma questão que nós temos que trabalhar nesse sentido. Mas isto parte de uma responsabilidade social de todos nós. A começar nos dirigentes, técnicos e todos os colaboradores que dão ali à volta. Porque o seu contrato de um treinador tem que formar como atletas, mas também como homens, ou mulheres, neste caso. E, portanto, isso, aquilo que, efetivamente, nós ensinávamos aos outros, os 11 exemplos, eles vão se refletir no futuro para termos uma sociedade mais cívica, mais turante, mais solidária e, assim de tudo, mais disciplinada, não é. E o desporto tem esta vertente, tem estas vertentes todas, não é. O desporto tem o adversário, às vezes há umas picardias, não é, não. É solidário com os colegas, porque há uma equipe que fica com os outros, os outros correm mais um bocadinho, não é. E tudo isto, é porquê? Porque o desporto tem legras e tudo que tem legras obriga-nos a respeitar essas legras. Quando saímos fora delas, somos penalizados. Exatamente. De maneiras que, tudo isto tem de ser bem trabalhado. Eu, como dirigente no clube, e fui dirigente há muitos anos, procurava sempre procurar um treinador na área da formação, com alguma formação também, para poder transmitir aquilo que é muito importante aos miúdos, que é ameaçamento de comportamento. Mas ele é o primeiro de ter que se comportar bem, porque se não fizeram, não é, os outros, eu pego naquele exemplo, também o fazem. E nós vemos isto mesmo a nível de alta competição, imediatamente aqui em Portugal. E depois vem-me aqui com um problema cultural em cima que não aceites. Eu tenho chefiado algumas seleções da Federação da Futebol, chefe da comitiva, sobre 17, sobre 19, sobre 20, sobre 21, já estive em vários, vários países. E vi, vi, efetivamente, aproveitava, há dois dias, aproveitava de beber alguns jogos, e via lá jogos que, a nível do nosso Campeonato de Portugal, ou da Liga 3, que não havia policiamento. O policiamento não é obrigatório, que não sabe, apenas é obrigatório para o Futebol profissional. E não havia policia nenhuma. E toda a gente se portava bem. Depois diz-me que é um problema cultural. Eu tenho, compreendo por um lado, nós vivíamos cinquenta anos em um novo experimentismo e, portanto, não havia, com certeza, não havíamos sempre atrasados em relação aos outros. Mas isto tem que mudar. E todos nós temos que caminhar para isso. Eu li-lhe-lhe dizer que é uma responsabilidade social toda a agenda. Eu, como um dirigente do Vizela, tive 19 anos e tive cinco treinadores. E um foi a mais. Aqui mudou-se um treinador e uma camisa. Sim, claro. Mas temos de escolher pessoas, que tornar amigos, se quer em relação ao adversário, temos aqui também uma parte importante que é a arbitragem, por exemplo. Nós temos meus artes, e tudo na vida temos os melhores do que outros, nos órgãos tenho dito que, nomeadamente nestes jogos da formação, um arto tem de ser também, antes de haver o histórico amarelo, tem de ser pedagógico e profilático, e nomeadamente dos miúdos, não é preciso levantar-se muito maior, vamos lá jogar, vamos lá para os setores, porque eu acho que um arto consegue mais rapidamente o respeito das pessoas que estão no barco da bancada, desforço da lógica e profilático, porque senão as coisas começam a descambar para os sítios que as pessoas estão fazendo. Partindo agora um bocadinho para outro tema, vemos agora, por exemplo, a Associação de Futebol Porto para construir uma cidade de futebol, se está de alguma forma previsto alguma coisa semelhante aqui em Braga? Era um grande objetivo, ontem tive a falar com o doutor Ricardo Rio, na Câmara Municipal, o problema são os terrenos, não há terrenos em Braga, tivemos ali uma possibilidade em Guimarães, que fica entre Guimarães e Braga, quem vem naquela estrada interior que vai dar lá acima, sai de Guimarães, vai ali pelas estradas, e ali é meio que em mim um estádio que foi no Quartel General da Dinamarca no Euro 2004. Foi feito por uma pessoa individual, estava uma obra que apenas está esquecida, deixei de silvas, tem uma bancada excelente, e nós queríamos fazer ali a academia, sendo que a Defesação Portuguesa de Futebol atribui para uma academia num valor de 1.500.000 atribui 650 mil, a associação poderia mais de 300 mil, e depois a Câmara também vinha que colaborar nisso, sendo que aquilo não pode ser residente de clube nenhum, e na altura que se punha havia um clube depois que ia usar, mas a preferência é sempre para a federação e para as associações, para as seleções, mas não era assim, não ocupa tanto tempo quanto isso, e ainda sobrava muito tempo e muitas horas, para que naquela academia pudesse jogar outros clubes, não pode ser residente de um clube, a Câmara depois vinha a distribuir e podia jogar lá o Vitória ou outro clube qualquer, não havia problema nenhum, e nomeadamente um dos nossos treinos das seleções. Agora, é um objetivo que, por isso mesmo lá pode falar se pudesse fazer negócios com isto, não é? para poder avançar com isto, mas não há terreno em Braga para efetivamente fazer isto, a situação. Aquilo é uma academia. Nós aqui em Braga, por acaso, porque é que uma academia é necessária? É necessária para treinos na seleção de Braga, das várias seleções. sobre 14, sobre 17, é necessária para, quando a Federação Portuguesa de Futebol vem fazer aqui jogos de seleções, nos vários colões, nós arranjamos campos para treinar e jogar. Nós, por acaso, não temos grande dificuldade em fazer isto, arranjar isto. Temos ali a cidade de Braga, temos ali o campo 1º de Maio e o campo da Ponte, temos outros. Tudo se tem resolvido. Há aqui uma coisa que, acho usante, torna-se complicada, que é a manutenção de uma academia. Sabe quanto é que custa por ano, num relevado natural? 75 mil euros. Um relevado sintético que, hoje, é mais vigente, quer dizer, cortista, por causa dos problemas cancerígenos, quando está à volta de 41 mil por ano. Essa é uma das razões. Temos agora muitas razões. Há muitos sinistros, e a razão dos aumentos, os seguros têm aumentado de uma forma exponencial, porque há alguns campos sintéticos e já há sintéticos que têm pouco. É mais alcatrão do que outra coisa e provoca lesões. E, portanto, depois as companhias, ou seja, não querem. De maneiras que gostaria de ter, necessariamente, seria bonito. Nem todos que querem fazer. Porto fez e vai fazer lá uma coisa muito, muito, muito importante. Tem apoio também da Câmara e outras questões do género, que eu não quero agora estar aqui a imusculir-me nos outros. Como no primeiro em Viseu, várias câmaras uniram-se nesse sentido. Colaboraram e fizeram, como o Aveiro, porque cedeu o terreno, ajudou a construção, paga a manutenção. Tudo isso são coisas a fazer. Nós aqui podíamos fazer também com algumas câmaras, mas aqui não é bem a mesma coisa. Exatamente. Falava aí também da preparação portuguesa de futebol. O presidente Fernando Gomes liga-lhe muitas vezes ou acha que haveria necessidade de mais comunicação de alguma forma? Não. Nós temos, faz parte, eu e os outros colegas nas associações, da chamada comissão executiva, que reunimos três ou quatro vezes ao ano para ele nos ouvir e ouvir contributos e opiniões naquilo que pretende fazer. Mas como sabe, por exemplo, duas vezes a futebol, a partir da alteração da lei de base de alugar ao regime jurídico atual, é soberana. Nomeadamente, na alteração dos casos competitivos, não temos brote na matéria. Porque nós tínhamos 55%. Era a maior representatividade da federação, mas quando a alteração da lei de base de alugar ao regime jurídico, estamos apenas com 35%. Ou seja, não somos homens, sim senhora, para dar opiniões, contributos, mas no fim eles decidem que terminuem o nome publicário. Nós temos também uma boa relação com ele e falamos muitas vezes. Muito bem. Foi também homenageado e vai ter agora um troféu com o senhor nome. Como é que se sente com esta distinção? Bom, seria hipócrita se não lhe dissesse que me sinto orgulhoso e feliz por isso mesmo. Pés embora, eu até disse na minha intervenção, que se calhar não me siga. Portanto, aquilo é o prém memória, que vai ser agora o meu nome, vai ser eternizado com o meu nome. Ou seja, é um grupo de tributo, que me orgulhou necessariamente. Mas a memória é uma consequência natural da história. Sem história não há memória. E, portanto, eu, para não ferir certibilidades, o que é que eu fiz, o que é que eu disse, é que fiquei no dia 1 de janeiro de 1939, quando a Vizela foi fundada. E, portanto, partilhar com essa gente, que passou muitas dificuldades até 1976, quando em 1935 entrou para a direção, a conjuntura econômica também era um pouco complicada. Havia dificuldade para os goadores. O Vizela vinha da regional. O Vizela vinha com dificuldade em pagar. E convidaram-me por aí para ouvir ela. E eu disse que sou boa para a Vizela numa condição. Havia uma condição. Havia uma condição administrativa. Eleixo de uma direcção, mas quem escolhe a gente, sou eu. Eu tinha falado com o Desoureiro e perguntado qual era o orçamento do clube. Ele se senta com os promesos e eu disse que vai falir e explorar a eleição. E diz ela de indústrias, aquilo era autêntica de universidades. Pessoal em uma eleição, sabe o que é que eu fiz? Eu falava os cinco filhos dos industriais. E que nenhum pai gosta de ver o filho a fazer fraca figura. Quando arranjou-se assim de dinheiro e evidentemente que essa foi uma ação que teve, foi impactante e estruturante e digamos assim, como é que se explica, que um clube em 75 ou 76 tinha na regional e em 83 ou 84 subiu lá a primeira divisão nacional. E isso originou o quê? Fazemos um estádio. Era uma coisa, não tínhamos um, nem era em estado, nem era em campo, era um galinheiro. Eu tinha vergonha de receber lá os visitantes. E depois fizemos e construímos uma sede. Enfim, tivemos bons comportamentos. Sabíamos que ao ir para a primeira divisão, tínhamos que jogaram em Guimarães, quando não tínhamos estádio. E na altura o Vizela ainda pertencia ao Conselho de Guimarães, tanto era do Vitória, ou como era do Vizela, como eram dos outros clubes do Conselho. E portanto fizemos também 30 jogos fora de casa, o que dificulta, não é? Temos agora o caso do Lenk de Laverness. Foi um dos problemas também que levou à queda do Lenk. Lá a jogar para Passos, depois foi para Coimbra. Não é a mesma coisa. Aqui também é claro, tipo cigano, é um bocado complicado. Mesmo para como foi, fazer um bocadinho uma dupla pergunta. Já exerceu vários cargos na Associação de Futebol do Braga. Gostava de saber quais são os planos do Presidente para o futuro e também o que é que sente que falta fazer ainda. Bom, os planos têm a ver, vai haver uma eleição agora em junho. Não sei se vou ser eleito. Agora, como disse já no início, há muitas coisas a fazer. nomeadamente na área social. O desporto tem uma área social importante e tem que pôr em prática. Há outras questões que não dependem só de nós, também depende da Federação do Presidente do Futebol em relação ao plano estratégico 2030. Há várias ferramentas na área da ciência. E vamos fazer também o nosso plano estratégico, efetivamente, para levar aos clubes a possibilidade de eles também saberem interpretar as coisas, saber a maneira dos comportamentos que já lhe falei. nós temos aqui um objetivo da Federação, era chegar aos 400 mil atletas federados e 75 mil no feminino. A Associação de Braga tem sido daquelas que o mais crescido tem. Não tenho nada. Eu devo dizer-lhe que em 2016 não tínhamos 15 mil à volta disso. em 2016 não tínhamos 25 mil atletas federados. E no feminino temos crescido bem. Mas, eu estou a ver que seja possível chegar aos 400 mil, e mesmo no feminino aos 75 mil, porque há um problema das infraestruturas. Os clubes têm várias equipas na formação, equipas B, isto e isto, isto e isto. E é preciso baleares, é preciso campos, porque sem condições não é preciso ter esse aumento. E, portanto, Luís passa também por apoios e diz-me assim, mas quem é que vai fazer isso? Normalmente as Cámaras têm feito um grande trabalho e eu deixo aqui uma palavra às Cámaras Municipais, que são muito importantes naquilo que hoje temos. Uma grande parte delas suportam os custos de inscrição na formação, cartões, seguros. Sem elas teríamos, talvez, 50% do que temos hoje. Mas isto passará também pelo Governo Central. Porque há uma questão que, para mim, é clara. Mais desporto, mais saúde. Mais desporto, mais civismo. Mais desporto, mais credência. Mais desporto, mais solidariedade. Mas, acima de tudo, mais saúde. Saúde física e mental. E, portanto, quando nos olhamos, olhamos, mas vamos gastar muito dinheiro em criar melhores estruturas e infraestruturas para o povo. É um investimento. Mas, se calhar, vão gastar muito menos na saúde. Nos hospitais. Caio de mais tanta gente nas urgências. É preciso medir essas coisas. E é nesse contexto que eu tenho falado na Federação Portuguesa de Futebol também. Eu e os colegas meus também. O que é preciso, junto do Governo e através do IPDJ, é o que está ali mais próximo do desporto. Neste caso, até temos agora um conterrâneo, que é o Pedro Dias, não é? Que ele está no IPDJ no desporto. Agora, o IPDJ não é a juventude e o desporto. A juventude está na educação e o desporto está só com o Pedro Dias. Mas é importante que o Governo entenda isto e não só para a questão da saúde, mas para a questão da marginalidade. Há um estudo, que foi feito há uns anos na Alemanha, que dizem que o miúdo que joga o miúdo ou miúdo pratica o desporto, sei ele qual for, desde 6, 7 anos até os 20, 22, só 2 ou 3% vão para uma vida marginal. Quanto é que um país gasta a recuperar pessoas só que são independentes? Não sei recuperar nenhum. Há todo um contexto à volta do desporto, seja ele qual for, que é muito importante olharmos para eu como um investimento para todos os níveis. E, portanto, nesse contexto, também eu lhe digo, o plano, se eu for eleito como presidente, e a minha equipa, eu também ir e ir ao encontro dessas situações. E aí